Olá, tudo bem? Hoje vamos assistir a uma escola dominical muito gira e divertida que Aveiro preparou para ti. Nós vamos cantar alguns corinhos, mas queremos a tua ajuda, com gestos e cantar com muita alegria para Jesus. Depois vamos ter uma lição, que é muito engraçada e original. Mas não ficamos por aqui, porque vamos fazer uma atividade para tu aprenderes e fazeres em casa com a tua família. Diverte-te! Beijinhos! Não, não, não. Desanimados. Não, não, não. Desanimados. Não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegres vamos sorrir. Desanimados. Não, não, não. Desanimados. Não, não, não. Dores, tristezas podem nos vir. Com Cristo alegres vamos sorrir. Desanimados. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não Eu preciso de ti E tu precisas de mim Nós precisamos de Cristo Até ao fim Eu preciso de ti E tu precisas de mim Nós precisamos de Cristo Até ao fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Eu preciso de ti E tu precisas de mim Nós precisamos de Cristo Até ao fim Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem trem Sem parar Sem vacilar Sem trem Sem chorar Sem cessar Sem parar Sem vacilar Sem tremer, sem chorar, sem cessar Era uma vez um envelope Que estava a sentir-se muito sozinho Até a caixa do correio era um lugar estranho Mas ele não estava sozinho Vamos espreitar? Então envelope, o que se passa? Por que estás tão triste? Oh caneca, tu sabes bem porquê Antes eu podia viajar casa em casa De lugar em lugar Agora por causa do Covid Toda a gente me esqueceu Ando largado aí pelos cantos Já nem sei qual é a cor do sol Sinto-me tão sozinho Mas por que achas que estás sozinho? Tens tantos amigos à tua volta Amigos? Acho que todos me abandonaram Ei pessoal, o que estão a fazer? Nada Aqui o envelope tem-se sentido muito sozinho Sozinho? Sozinha tenho andado eu Sem a minha amiga Golden O meu primo Fuji E a minha pedia Ranheta Pois Eu acho que já não tenho ninguém do meu lado Mas tu não estás sozinho Tens o agrafador O teclado O rato E o pizza-papês Eles não foram embora Não precisas de ter medo De ficar sozinho Olha, olha Medo tenho eu Ontem comeram a minha prima cenice E estou mesmo a ver Que qualquer dia vou ser eu Ai, ai, ai Não penses nisso, maçã O importante é pensarmos positivo E seguires com a vida em frente Tens as sementes dentro de ti Que vão gerar Vê-se, caneca Isto do confinamento Só tem causado desgraça Então, pessoal Estou desinfetado por aqui Lá veio o chato Eu já estou cansado De me desinfetar Vocês estão muito bem Não têm que levar Com detergente de louça Esponja e espuma Todos os dias Envelope O que é que se passa contigo? Pareces muito abatido Olha Sinto falta do ar livre De andar de mão em mão Do sentimento de liberdade Agora Sinto-me preso E passo os dias Sozinho Na gaveta Sabes Estes são tempos Muito diferentes E complicados Mas também acontecem Coisas muito boas Eu, por exemplo Ninguém se lembrava de mim Até agora Sem ser para desinfetar Feridas Ou dispersar os germes Agora toda a gente me quer Tens razão até Então O segredo É pensar positivo Positivo, certo? É isso mesmo Ok Vou tentar Pensar positivo Não vou ser comida Olha, não sei porquê Mas isso Não ajuda nada O sentimento que tenho Não passa Olá, olá pessoal Como vocês estão? Estamos bem Caneta Acho que tenho qualquer coisa Na orelha Tu não tens orelha Envelope O que se passa contigo? Estás triste? Olá, caneta Olha, já todos Me tentaram ajudar Mas não sei porquê Não consigo Arranjar ânimo Durante este tempo Da pandemia Parece que estou Tão sozinho Olha, eu um dia Estava a ler o livro Muito interessante Que contava a história De Jesus Sabes que quando ele morreu Todos os que seguiam Estavam muito tristes E certamente Se sentiam como tu Muito sozinhos Porque Jesus Era realmente Alguém muito importante Para eles Mas aconteceu algo Muito fantástico Quando Jesus Resurjeitou Ao terceiro dia Disse algo Aos seus discípulos Antes de ir para o céu E eis que estou convosco Todos os dias Até ao final dos séculos Então Quer dizer que Jesus está sempre comigo? Sim Exatamente Se tu confiares nestas palavras Vais descobrir Que nunca estarás sozinho Aprendemos nesta história Que o envelope Não estava sozinho E nós também não Temos Jesus Que está connosco Todos os dias A nossa atividade Hoje Vai ser fazer Um envelope Em origami Para isso Vão precisar De Uma folha em branco E uma tesoura Para começar Vamos Fazer com que O nosso papel Fique quadrado Para isso Vamos dobrá-lo Não vique muito Este lado E vamos dobrar Esta ponta Que fica em excesso Vincar Vincar bem Vamos cortar No vinco Que fizemos Pomos isto de lado Esta Vamos agora Juntar As pontas Opostas E vamos Vincar o meio Mesmo Com a outra Ponta Vincar o meio Abrimos Novamente Vamos pegar Na ponta Do lado Direito Juntar Ao meio Vincar Da ponta Do lado Esquerdo Juntar Ao meio Vincar Vamos pegar Na parte De cima Fazer o mesmo Juntar Ao meio Mas não Vincamos Marcamos Só O meio A parte De baixo Vamos dobrar Até ao vinco Fizemos E aqui sim Vamos vincar Abrimos novamente E vamos dobrar A ponta De baixo Até ao vinco Inferior Vincamos Bem Agora pegamos Na lateral De baixo Do lado Direito E dobramos Até Vincar Linha Aferior O mesmo Para o lado Esquerdo Dobramos Vincamos Bem Agora vamos Abrir E vamos Passar O lado De meio Para fora Clicamos Bem Agora pegamos Nesta Ponta E vamos Encaixar Com estas Laterais Para fechar O nosso Envolve Pegamos Na parte De cima E vamos Dobrar E aí Temos O nosso Envelope Agora Vamos Mandar Uma Mensagem A um Amigo Se Quiserem Põe O Remetente E o Destinatário E mandamos Uma Mensagem A um Amigo A minha Mensagem Para ti Hoje É que Jesus Te ama E aí Está O nosso Envelope Está pronto Bons Trabalhos E divirtam-se Música I Pexem